. 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 O que? O que? O que? O dinheiro, meu amigo? O dinheiro o quê? Que é do aumento, do gasto. Qual foi? Ah, quer dizer que... Você tem que... Você gastou do seu, foi? Espera aí, eu digo que tu queres mudar a tua conta enquanto tá. Se não, depois a gente voa. Aí eu não dei, né? Ah, entendi. Você gastou e falou pra ele, foi? Olha o tanque que ficou mesmo. Olha o tanque legal. Ficou bonito mesmo. Filma pra tu até. Não tem até aqui pra tu. Também não precisa. Também não precisa da água ainda, né? Tudo é redondo. Vamos pegar água aqui ainda. Ele sempre filma. Hum? Filma tudo. Filma. Não, você ficando aí filma, fica... Fica ele mesmo. Aqui é? É. Puxa a pé. Pois é. Tem quantos litros a capacidade dele? Rapaz, ele tem mais de dois mil. Grande, né? É. Só até aqui são provavelmente oito barros. Quatro, são oitocentos. Grande mesmo. Tocou dois mil. E aqui não falta água não, Tibi? Lá em Pai sempre tá... Lá em Pai sempre tá... Ah, então é geral mesmo. É. Vamos lá? É. É grande mesmo o espaço dele aqui. O dinheiro que ele mandou... Ele sabe quanto mandou. Foi cinco. Foi três. Puxamos. Foi. Mandou cinco. Quando eu vim, peguei ali. Olha que tem a mãe que tem. Pô, seu amigo. Cinco. Quatro mil novecentos e cinquenta. Eu mandei. Eu não me ensinei ali. Mas é bom falar pra ele, né? Não é, Tibi? São oito. Depois ele mandou um. Foi nove. Depois ele mandou. Seus sete e cinquenta. Ele já tá indo de manhã. Aí depois mandou mais. Trezentos. Mas disse que cinquenta eram as filhas, né? Que são dez. E essa foi o ideal, né? Essa casa foi o ideal, né? Essa casa foi o ideal. Eu sei contar. Mas que não tem algo. Perguntando muito. É. Isso aí. Se quer que eu dê a conta pra tu. Encontrar a casa no dia de cem. Se não... Quer dizer, essa parte aí que você gastou foi do seu bolso aí? Não. Meu não. Eu não tenho dinheiro. Pertenço a Zacarias. Nem Zacarias sabe onde sabe. Ah. Mas tinha que falar, Tibia. Tá entendendo? Entendi. Vai falando porque aqui ele tá vendo. Com... Com... Entendeu? Entendi. Não terminou aí. Quando deve terminar. Se eu conquistasse a minha lá. Aí ia vir fazer um negócio aqui. Que é o negócio da Zacarias. Aí nós tínhamos que fazer isso. E aquele não sabe nem quanto. Nem ele sabe. Nem eu sei. Quanto tá que eu levantei toda. Porque ele gastei mil e cinquenta contas aí. Não sabe? Não. Aquela coisa... Lacerampa. Lacerampa. Ah, pode... Ah, gasta bem. Essas coisas gasta mesmo. É. O certo era você falar pra ele. Mas agora ele tá vendo, né? Tá. A porta aí. A janela. Quer dizer, ele tá pensando que você só gastou dez mil. Não, mas já deixa aí. Já deixa aí. Já deixa aí. Já deixa aí. Tá mais de... Se vender, porque isso ainda não tá tomando prejuízo ainda, né? Queria a porta toda. Hum. Se não, deixe, depois a gente resolve. Agora, tem uma coisa que eu queria. Se fosse eu, eu tinha feito as duas. O que que era, velho? O que que era? Eu tinha feito bom, mas depois não gostou. Ficou. Ficou. Eu não fiquei de aperto onde faz. Sabe por quê? Fiquei uma lágrima. Mas ela ficou boa? Ficou de três quartos, uma cozinha grande. Seis quartos, vixi. O Tibia, mas ele não vai colocar um piso como o de vocês, não? É esse que está faltando. É a caixa d'água ali. Ainda gasta aqui só. Porque Jesus vai dizer, sabe assim? Jesus vai... A pessoa vai receber o galardão de acordo com o que fez aqui. Quem fez um galardão, vai ter um lugar melhor que ele fez. Porque ela é de acordo com o galardão. O galardão é de acordo com... Com as obras, né? É. Aí, se ela chega lá... Se a pessoa não vai aqui... Escuta. Aí, se ela chegar lá... Se a pessoa não vai aqui... Se a pessoa não vai aqui... Se a pessoa não vai aqui... Se a pessoa não vai lá... Aí, ela... Ela pode até querer... Se a pessoa não vai aqui... Se a pessoa não... Foi bem. Olha aí. Você ouviu falar o negócio? Eu esqueci. Não foi... Sim, não. Olha... Fata a caixa. Hum. Fata o chuveiro. Está tudo certo. Mas está com chuveiro. Gente, tem gasto para o desgão. Esse piso aqui, ó. Que faz... O chuveiro e a pia pequena. É. Ali. Certo. Poxa, tem gasto, hein? Tem gasto. Tem gasto. Tem gasto. Tem gasto. Tem gasto. Tem gasto. Tem muita coisa para deixar mesmo. Tem. A gente está vendo que ela não está em acabamento, não. 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 Não está acabada. Está em acabamento ainda. Não está acabada. Aí, o pai começa aqui em inglês. Não sabe que eu não vou. Aí, eu disse, não. Deixa a mulher. Aquele. 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 Ficou acertado. Ficou acertado. Na frente. Ficou acertado. Todo mundo passava. Retramar para o redor. Ficou. Diga assim. Fica. Fica a serrana. Ficou. Ficou. Fica a serrana. Até acabar com a confusão de outro. Não sei mais. Não sei mais. Não sei mais. Como é que ele deve fazer. Que foi para botar serrana. É. Segura mais, né? Ela. Ela. Ela segura mais. Porque lá em Bilura. A dele era lisinha, ele botou o cerâmico, ela perguntei, ele furou a tampinha palítica para ele voltar, certo? Por isso que eu mudei fazer ela, quando o papá vai reclamando, não é? É, sim. E tanto fato, não sabe o que é. É. Vamos lá, velho. Sim, eu estava falando. Como é? Essa porta, e essa janela, e essa cerveja, como é essa? Foi mil e cinquenta de ontem. Mil e cinquenta? Mil e cinquenta. Quer dizer, o... O avô é a cor dele. É, a cor que gostou dele, não foi essa. Dá uma da avó? Dá avó, velho. Dá pra comer? Vem pro chinar. Vem pro chinar. Vem pro chinar.